Com a chegada do inverno, nada melhor que garantir que a sua casa esteja sempre quentinha e aconchegante. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores aquecedores elétricos disponíveis no mercado atualmente, com opções para todos os gostos e necessidades. E antes da gente começar, eu já te aviso que os links de compra estão aí embaixo na descrição do vídeo, e comprando pelos links você ajuda diretamente o canal a continuar trazendo conteúdos de qualidade. E para ajudar ainda mais, não esquece, deixa o like, se inscreve e verifica o sininho. Agora sim, bora para o vídeo. The Long Comfort Temp O The Long Comfort Temp é a escolha ideal para quem quer um aquecedor a óleo eficiente e duradouro. Com aquecimento mais lento, porém contínuo, esse modelo se destaca pelas suas diversas funções, como o sistema Comfort Temp, que mantém a temperatura ideal com um único toque, e também o termostato de segurança. Além disso, ele possui rodinhas que facilitam o manuseio, mesmo não sendo tão compacto quanto os modelos portáteis. O The Long Comfort Temp é um aquecedor a óleo configurável em três potências diferentes, 700 watts, 800 e 1500 watts, o que permite ajustar o consumo de energia de acordo com a sua necessidade. O destaque desse modelo é a função Comfort Temp, como eu já te dei um spoiler, que mantém automaticamente a temperatura do ambiente com um simples toque, proporcionando maior comodidade ao usuário. Outras funções notáveis incluem o sistema anticongelamento, que evita que o aquecedor seja danificado em temperaturas muito baixas, e também o termostato de segurança, que garante o uso seguro desse aparelho. O aquecedor é capaz de aquecer eficientemente ambientes de até 20 metros quadrados, graças à sua construção robusta, e também ao uso de óleo térmico de alta qualidade. O design, embora não seja mais compacto da lista, é pensado para facilitar o manuseio, com rodinhas que permitem mover esse aquecedor com facilidade e também um suporte para enrolar os cabos, evitando que eles se enrosquem durante o uso ou armazenamento. O Comfort Temp possui uma avaliação média de 4,4 de 5 estrelas, com base em mais de 90 avaliações globais. A galera destaca a sua eficiência em aquecer ambientes de até 20 metros quadrados, especialmente em áreas mais frias. E alguns também elogiaram o aquecimento contínuo e a função Comfort Temp, que facilita o uso diário. No entanto, algumas críticas apontam que o cabo de energia é curto, o que pode ser um inconveniente dependendo da posição das tomadas na sua casa. Também mencionaram a necessidade de cuidados adicionais para evitar danos a pisos de madeira ou carpetes, isso devido ao calor gerado na base desse aparelho. Também mencionaram a necessidade de cuidados adicionais para evitar danos a pisos de madeira ou carpetes, isso devido ao calor gerado na base do aparelho. E o preço atual desse aquecedor é de R$ 899,00, disponível tanto no mercado livre quanto na Amazon pelo mesmo preço, sendo considerado um investimento justificado pela sua durabilidade e também pela qualidade desse produto. E pra você que está considerando comprar o Comfort Temp The Long, leve em conta que ele é ideal para ambientes de até 20 metros quadrados. Lembra de isolar bem também a parte inferior do aquecedor para proteger os pisos mais sensíveis ao calor. E é sempre bom evitar usar sobre carpetes ou tapetes para evitar o superaquecimento. E por último, planeja onde você vai posicionar esse... E por último, planeja bem onde você vai posicionar esse aquecedor, considerando que o comprimento do cabo aqui é mais curto. Mas resumindo, The Long Comfort Temp é uma excelente escolha para quem precisa de um aquecedor eficiente e duradouro. As suas múltiplas funções e a qualidade da marca garantem um ambiente confortável mesmo nos dias mais frios. Apesar do preço ser um pouco mais elevado do que os demais, a durabilidade e a eficiência justificam o investimento. Vente só o Quartzo O aquecedor elétrico Vente só o Quartzo é uma opção econômica e eficiente para manter o seu ambiente aquecido nos dias mais frios. Com o sistema de halógeno, ele promete aquecer rapidamente espaços menores, oferecendo praticidade e segurança. O seu maior diferencial é o custo-benefício, sendo uma escolha bem acessível para quem está procurando um aquecimento eficiente sem gastar muito. O Quartzo é equipado com duas lâmpadas de halógeno que, quando ligadas simultaneamente, atingem a potência máxima de 800 watts. Esse aquecedor aqui é ideal para ambientes pequenos, proporcionando uma temperatura confortável rapidamente. Ele tem uma grade protetora que evita o contato... Ele conta com uma grade protetora que evita o contato direto com as lâmpadas, o que aumenta a segurança. Além disso, esse dispositivo conta com um sistema de proteção que desliga automaticamente em caso de queda, prevenindo acidentes. O seu design compacto facilita o transporte e o uso em diferentes locais, garantindo também mobilidade e praticidade. E outro destaque é a sua operação silenciosa, que é ideal tanto para ambientes como quartos, quanto escritórios, sem causar incômodos. E esse aquecedor da VentiSol possui uma avaliação média de 4,5 estrelas, com base em mais de 600 avaliações globais. A galera destaca a eficiência do aquecedor em aquecer de forma rápida, pequenos ambientes e a segurança proporcionada pela trava de proteção. E comentários também mencionaram a operação silenciosa como um grande ponto positivo, o que faz dele ideal para uso noturno também. No entanto, há ressalvas quanto ao botão próximo à grade que esquenta e também pode causar desconforto ao ser manipulado. E atualmente, o VentiSol Quartzo está disponível por só R$ 89,00 lá na Amazon. E se você estiver considerando comprar o VentiSol Quartzo, é bom se certificar de que ele atende ao tamanho do ambiente que você quer aquecer, já que ele é mais eficaz para espaços pequenos. Presta atenção também ao posicionamento desse aquecedor para evitar acidentes. E também não esquece de sempre manusear com cuidado, especialmente na hora de desligar. E por ser um modelo direcional, é bom você colocar ele apontado para a área que você quer aquecer. Mas, no geral, o VentiSol Quartzo é uma excelente escolha para quem está procurando um aquecedor compacto, eficiente e com ótimo custo-benefício. A sua operação silenciosa e sistema de segurança o tornam uma opção prática e confiável para uso doméstico. No entanto, é bom você considerar as limitações quanto ao tamanho do ambiente e também a manipulação segura desse aparelho. Britânia AB800B O Britânia AB800B é considerado o melhor aquecedor halógeno do mercado, proporcionando aquecimento rápido e eficiente para pequenos ambientes. O seu grande diferencial está na possibilidade de ajustar a potência entre as suas duas lâmpadas halógenas, permitindo controlar a intensidade do calor conforme a sua necessidade. Esse aquecedor elétrico da Britânia tem uma potência de 800 watts dividida em duas lâmpadas halógenas. Essas lâmpadas podem ser operadas separadamente, o que possibilita um controle mais preciso do aquecimento. Uma lâmpada ligada para um calor mais suave e duas lâmpadas para um aquecimento mais intenso. E os botões de controle são independentes e estão localizados lado a lado para fácil acesso. Em termos de segurança, o AB800B vem equipado com desligamento automático em caso de superaquecimento. e também uma chave de proteção que desliga o aparelho automaticamente em caso de tombamento. Compacto e portátil, esse aquecedor pode ser facilmente transportado para diversos ambientes, oferecendo versatilidade e conforto. O seu design simples facilita o uso diário e também a manutenção. E esse aquecedor da Britânia é muito bem avaliado pela galera, com uma média de 4,5 estrelas, baseada em mais de 600 avaliações. A galera elogia sua eficiência em aquecer pequenos ambientes de forma rápida e também econômica. E um ponto negativo recorrente, no entanto, é a luz forte emitida pelas lâmpadas, que pode incomodar em ambientes mais escuros. No entanto, essa característica não compromete a funcionalidade do aquecedor. E o preço desse modelo da Britânia, na data de hoje, é de R$ 133,00 lá na Amazon, o que faz dele uma opção acessível e eficaz para um aquecimento doméstico. E se você estiver pensando em adquirir o Britânia AB800B, considera o uso do aquecedor em ambientes onde a luz emitida pelas lâmpadas não seja um problema. Ele é uma ótima opção para quem precisa de um aquecedor portátil e eficiente, ideal para quartos pequenos e áreas de convivência. E também é bom você lembrar de posicioná-lo em superfícies estáveis para evitar qualquer acidente, aproveitando sempre a chave de proteção contra tombamento para maior segurança também. Mas resumindo, esse aquecedor a loja no Britânia é uma excelente escolha para quem está procurando um aquecimento rápido e eficiente em pequenos ambientes. O seu design simples e funcional, aliado aos recursos de segurança e ao preço acessível, fazem dele uma opção confiável e prática. Cadence Classic Air O Cadence Classic Air é o melhor aquecedor elétrico de parede que você vai encontrar no mercado atualmente, se destacando pelo seu design elegante e pela sua funcionalidade prática. Com 2.000 watts de potência e resistência em cerâmica, ele proporciona um aquecimento eficiente e econômico, além de vir com controle remoto para mais conveniência. O Classic Air é um aquecedor elétrico de parede com 2.000 watts de potência, garantindo um aquecimento rápido e eficiente. O seu design se assemelha muito a um ar-condicionado, exigindo instalação fixa na parede, o que faz dele ideal para uso em ambientes específicos, sem a necessidade de ficar transportando toda hora. A resistência em cerâmica é um dos grandes diferenciais também, isso porque permite uma distribuição de calor mais uniforme e eficiente, além também de ser mais econômica em termos de consumo de energia mesmo. O controle remoto incluso também facilita a operação, permitindo ajustes de temperatura e programação de timer, sem a necessidade de ficar se aproximando do aparelho. O aquecedor também possui função de ventilação, o que amplia a sua utilidade para diferentes épocas do ano. E com uma média de 4,2 estrelas baseada em mais de 290 avaliações, o Cadence Classic Air é super elogiado pela sua eficiência no aquecimento e também pela facilidade de uso. A galera destaca a sua eficiência em aquecer ambientes pequenos e médios de forma rápida e sem ruído excessivo. No entanto, algumas críticas mencionaram a necessidade de instalação fixa na parede e um preço relativamente alto de R$ 352 lá na Amazon. E se você estiver pensando em comprar esse modelo aqui da Cadence, considera suas necessidades específicas de aquecimento. Ele é basicamente ideal para quem quer um aquecedor eficiente e fixo para ambientes como salas e quartos. Também é bom você se certificar de que o local onde você pretende instalá-lo possui uma tomada adequada e um suporte para fixação na parede. Além disso, o controle remoto é uma excelente adição para facilitar o seu uso no dia a dia. Mas uma coisa que é fato, o Classic Air da Cadence é uma excelente escolha para você que precisa de um aquecedor de parede eficiente e prático. Com potência de 2.000 watts e uma resistência em cerâmica, ele proporciona aquecimento rápido e uniforme. É ideal para manter o seu ambiente confortável durante os dias mais frios e até mesmo também nos dias mais quentes, por que não? Já que ele tem essa função de ventilação também. VAP Air Heat O VAP Air Heat é um aquecedor elétrico que se destaca pela sua construção robusta e multifuncionalidade, podendo ser utilizado tanto como aquecedor, ventilador e desumidificador. Além disso, ele traz uma combinação de segurança e portabilidade, se tornando uma opção interessante para vários ambientes. O Air Heat possui um acabamento robusto e durável, com potência que varia conforme a voltagem. 1.500 watts em 110 volts e 2.000 watts em 220 volts. Equipado com duas opções de ajuste no termostato, ele permite um controle eficiente de temperatura. E no quesito segurança, esse aparelho conta com um sistema triplo, incluindo termostato, protetor térmico e polímero aditivado, garantindo uma operação bem mais segura. Compacto e portátil, ele é fácil de carregar e segundo os relatos da própria galera que comprou, ele funciona de maneira silenciosa. O seu design é moderno e muito atraente, se tornando uma opção aí bem estética para qualquer ambiente. E com uma média de 4,5 estrelas baseada em mais de 1.200 avaliações, o VAP Air Heat é muito bem avaliado pela galera, principalmente pela sua eficiência e operação silenciosa, que a galera curtiu muito. Ele é versátil, sendo eficaz tanto em climas frios quanto quentes. No entanto, alguns apontaram que ele pode ser ruidoso sim, e questionaram também a sua real potência. Então fica aí a dúvida se ele é de fato silencioso ou não. E o preço do VAP Air Heat na data de hoje é de R$ 113,00 lá no Mercado Livre. Um excelente custo-benefício, sem dúvidas. Se você tem esse modelo aqui, deixa aí embaixo a sua opinião que eu já quero saber. E se você estiver pensando em comprar o Air Heat, verifica a voltagem da sua residência para aproveitar ao máximo a potência desse aparelho. E evita também o uso de adaptadores ou extensões para prevenir qualquer problema de sobrecarga. Também é bom você ler atentamente o manual de instruções para entender todas as funções dele e garantir um uso bem seguro e eficiente. Mas de modo geral, o Air Heat é uma escolha sólida para quem está procurando um aquecedor elétrico multifuncional seguro e eficiente. A sua construção robusta e portabilidade são grandes diferenciais, embora ele seja mais adequado para pequenos ambientes. Britânia AB 1100N O Britânia AB 1100N é uma ótima opção de aquecedor elétrico, sendo portátil e multifuncional. Com 1500 watts de potência ajustável, ele é eficiente em aquecer pequenos ambientes. O seu diferencial está na versatilidade, funcionando tanto como aquecedor quanto como ventilador, o que faz dele uma solução bem prática e econômica para vários climas. O AB 1100N é um aquecedor elétrico portátil com potência de 1500 watts e tem três níveis de potência ajustáveis e cinco variações de temperatura, permitindo um controle preciso do aquecimento. Além de aquecer, esse aparelho também pode ser utilizado como ventilador, o que faz dele bem útil em diversas estações do ano. A sua operação é simplificada, necessitando de só ser ligado na tomada mesmo com uma luz vermelha indicando o funcionamento. E para a segurança, esse aquecedor desliga automaticamente em caso de superaquecimento, o que é um ponto muito legal aqui também. E o cordão elétrico dele tem 1,4 m de comprimento e o corpo do aparelho possui uma alça para facilitar o transporte entre os ambientes. E esse é um aquecedor bem popular, viu? Ele recebe uma média de 4,6 estrelas, baseada em mais de 3.700 avaliações. A galera elogia sua eficiência em aquecer pequenos ambientes e a praticidade de transporte. Além disso, destaca como bom o custo-benefício desse aparelho, que custa atualmente R$ 129,90 lá na Amazon. No entanto, é bom você saber que o desempenho dele é um pouco limitado em espaços maiores, onde ele não consegue aquecer de forma tão eficaz assim. Por isso, se você estiver pensando em comprar esse modelo aqui da Britânia, considera usar em ambientes pequenos para você obter o máximo de eficiência. Também é bom aproveitar a sua portabilidade para mover esse aquecedor entre diferentes cômodos conforme necessário. E lembra também que ele funciona como ventilador, sendo uma opção útil durante todo o ano praticamente. Mas resumindo, o Britânia AB 1100N é uma escolha prática e econômica para quem precisa aquecer pequenos ambientes. A sua versatilidade e facilidade de uso são grandes atrativos, especialmente pelo seu preço acessível. No entanto, para quem precisa aquecer espaços maiores, pode ser necessário considerar as outras opções aqui do ranking, tá? Mondial A08 O Mondial A08 é considerado o melhor aquecedor elétrico em termos de custo-benefício. Compacto e eficiente, ele promete aquecer ambientes pequenos com facilidade, oferecendo um seletor gradual de temperatura que atinge até 1500 watts, o que é ideal para ajustar o conforto em diferentes dias de frio. Além disso, ele se destaca pela sua operação silenciosa e também pelo preço acessível, sendo uma ótima opção para quem procura economia e funcionalidade. O Mondial A08 possui uma potência máxima de 1500 watts com um seletor gradual de temperatura que permite ajustes precisos conforme as necessidades do ambiente. O seu design compacto facilita o transporte e a utilização em diferentes espaços da casa. E ele é feito de plástico, que garante durabilidade e segurança durante o uso. E o aparelho também conta com um termostato para controle automático de temperatura, desligando e ligando conforme o necessário para manter o seu ambiente aquecido. E a sua tomada é do tipo 20A, recomendada para aparelhos de alta potência. E não deve ser utilizada com adaptadores, tá? Já avisando. Para você evitar qualquer risco elétrico. O material aqui de plástico utilizado na construção do aparelho é firme e não aquece excessivamente, o que reduz o... O material de plástico aqui utilizado na construção desse aparelho é firme e não aquece excessivamente, o que reduz os riscos de acidentes também. E o A08 se destaca pela sua operação silenciosa, o que faz dele uma escolha bem prática e para quartos e escritórios também. E como a média é de 4,4 estrelas de um total de mais de 11 mil avaliações globais, o Mondial A08 é super bem avaliado pela galera. Eles elogiam principalmente a eficiência em aquecer ambientes pequenos e o baixo ruído durante a operação. No entanto, também existem as críticas, principalmente sobre o termostato e a eficácia em ambientes maiores. E o preço atual aqui desse modelo é de só R$ 123,90 lá na Amazon. Um valor aí bem competitivo para um aquecedor elétrico dessa categoria e popularidade. E se você estiver pensando em comprar esse modelo, já se liga nas dicas. Verifica sempre a tomada. O plugue aqui do Mondial A08 é de 20 amperes, então pode ser necessário trocar as tomadas do local onde você pretende utilizá-lo. Também é bom você se atentar ao consumo, já que o uso constante pode aumentar significativamente a conta de luz. Então use esse aquecedor aqui com moderação. E por último, mas não menos importante, é bom você ficar ciente que esse aquecedor é mais eficiente em espaços menores, como quartos e escritórios onde consegue manter a temperatura de forma mais eficaz mesmo. Mas no geral, o Mondial A08 é uma excelente opção para quem está procurando um aquecedor elétrico eficiente e acessível. Com uma boa relação custo-benefício, ele cumpre super bem o papel de aquecer ambientes pequenos de forma silenciosa. Apesar de algumas limitações em espaços maiores e a necessidade de atenção ao consumo de energia, o Mondial A08 é uma escolha bem prática e econômica para os dias frios. Mondial Thermo Ceramic A05 O Mondial Thermo Ceramic A05 é a escolha certa para você que quer um aquecedor elétrico top, eficiente e econômico. Com duas opções de potência e resistência de cerâmica, ele é ideal para manter o seu ambiente aquecido por mais tempo, com menor consumo de energia, o que é melhor ainda. Além disso, a sua portabilidade e sistema de segurança super se destacam como grandes diferenciais. O Thermo Ceramic A05 possui duas configurações de potência, 750 watts e 1500 watts, permitindo ajustar a intensidade do aquecimento conforme a necessidade da sua casa. As suas resistências de cerâmica são projetadas para oferecer um aquecimento duradouro e eficiente, economizando muito energia elétrica. E esse aquecedor aqui não só aquece, mas também pode funcionar como circulador e desumidificador, fazendo dele um equipamento bem multifuncional. E um diferencial importante é o sistema de segurança com um pino na base que desliga automaticamente o aparelho, caso ele tome, o que evita acidentes. E o design aqui é simples e funcional, com um acabamento que apesar de ser básico, transmite durabilidade. A portabilidade é outro ponto fortíssimo, porque ele é compacto e leve, o que facilita o seu transporte para qualquer cômodo. E o A05 é fácil de usar e garante um aquecimento bem agradável, sem a sensação de abafamento comum em outros modelos. E com mais de 2.700 avaliações globais e uma média de 4,5 estrelas, o Thermo Ceramic A05 é uma excelente aceitação entre a galera que comprou. Atualmente, ele está disponível lá na Amazon por R$ 213,90. E a galera elogia a eficiência em aquecer ambientes pequenos e também a sensação de conforto proporcionada. Atualmente, ele está disponível na Amazon por R$ 213,90. E a galera elogia a eficiência em aquecer ambientes pequenos e também a sensação de conforto proporcionada, embora alguns mencionem que ele pode ser um pouco barulhento. No entanto, para a maioria, esse ruído não é um grande incômodo, considerando o desempenho geral aqui desse produto. E se você estiver pensando em comprar o Thermo Ceramic A05, é importante você ler o manual antes de usar para garantir a sua segurança. Também não deixe de utilizar em ambientes de até 25 metros quadrados, para você obter o melhor desempenho. E evita também usar adaptadores especialmente em configurações de alta potência, para não comprometer a segurança e a eficiência desse aparelho. Mas resumindo, o Mondial Thermo Ceramic A05 é uma excelente opção para quem quer um aquecedor elétrico eficiente e versátil. A sua portabilidade, segurança e eficiência energética fazem dele uma escolha sólida e uma das melhores do mercado. Apesar do ruído, seus benefícios superam essa pequena desvantagem, oferecendo um ótimo custo-benefício para manter o seu ambiente bem aquecido. Mas agora me conta, qual aquecedor elétrico é o seu favorito? Deixa aí embaixo nos comentários qual marca você prefere. Comenta também se você tem ou já teve um deles e compartilha a sua experiência para ajudar outros criativos. E se quiser, deixa também a sua sugestão nos comentários para os próximos vídeos que você quer assistir, porque é sempre muito bem-vindo. Não esquece de deixar o like, que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Lembrando que você pode encontrar a gente lá no Instagram, que é criativo.oficial e também no que é criativo.ofertas, onde está rolando novidades diariamente em vídeos mais curtinhos. Então segue a gente por lá também. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!